E aí galera, estamos aqui mais uma vez agradecendo os amigos que estão curtindo a gente aí, que se inscreveram no nosso canal, muito obrigado, Deus abençoe vocês, e é o seguinte, quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí, e ajuda a gente a levar o nosso pão pra casa, a pessoa pode comentar aí, eu comento aí, isso moçador, nós não fica brabo não, a gente gosta até dos xingos, só não gostam, não gostam, não gostam, eu gosto quando ofende um, extingue o outro, calma gente, calma, pelo amor de Deus, tá parecendo balada, nós já somos cigano, todas as culpas caem em cima da gente, então, calma, falando em cantar, que nem ninguém falou em cantar, mas pra mudar de assunto, é, pra mudar de assunto, eu não gosto de briga, é o seguinte, cala a boca, é, música que tá estourada no Brasil inteiro aí, como é que é o nome do menino? Gustavo Mioto, 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 Gustavo Mioto Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É se eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta É se eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já comei, funcionou Já comei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É se eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta É se eu já ganhei alta, nem sinto mais sua falta Curte o nóis, curte aí Valeu